Cícera, você usa o metrô, de qual estação que você sai, para onde você chega e qual o horário mais ou menos? Eu saio, eu pego no horário mais ou menos de 15 para as 8, terminal Ceylândia, central. E da central, mais ou menos, umas 3, 12 e meia, 3 horas, central, terminal Ceylândia. E o metrô funciona para vocês? Você acha que é um bom meio de transporte? É um meio maravilhoso de transporte, muito melhor do que os ônibus, né? Então, tem a comunidade direitinho, é maravilhoso, eu não tenho o que reclamar, só tenho que falar bem, os funcionários tratam muito bem, entendeu? E a questão da acessibilidade, você tem alguma dificuldade para transitar no metrô? No metrô, a possibilidade, tudo é bom, o negócio é os elevadores, os elevadores é assim. Quando você poder apertar para abrir a porta, quando é embaixo, dá para poder eu apertar, já dentro do elevador, em cima fica alto, já não dá. Você tem que estar com alguém, entendeu? E quando dentro, dá para poder eu apertar para abrir a porta, quando chega lá fora, já não dá para poder eu apertar para poder entrar. Só isso, mas o restante... E o tempo de viagem também, você está satisfeita com o tempo de viagem? Estou satisfeita, sim. E só para encerrar, é melhor para você vir de metrô do que vir de ônibus ou até mesmo de carro? O metrô é muito bom, o melhor mesmo de metrô. Obrigado. Obrigado.